Elisete Cardoso, apelidada Adivina, foi uma das intérpretes mais talentosas da música brasileira. Ela nasceu em 1920, tinha uma família pobre, por isso teve que abandonar a escola ainda no primário. Aos 10 anos de idade começou a trabalhar e aos 15 já tinha sido balconista, funcionária de uma fábrica de saponassos e cabeleireira, entre outros pequenos serviços. Apesar das dificuldades financeiras, a vida de Elisete sempre foi rica do ponto de vista artístico. O pai dela e o tio eram violeiros, afeitos à música popular e amigos de grandes artistas como Pixinguinha e Jacó do Bandolim. Foi Jacó, aliás, que deslanchou a carreira de Elisete depois de ouvi-la cantar na festa de aniversário de 16 anos. Impressionado com o talento daquela menina que nunca tinha estudado canto, o bandolim convidou Elisete para participar de um concurso na Rádio Guanabara. A moça passou em primeiro lugar. De família rígida e conservadora que se opunha à vida da filha nos palcos, Elisete teve que sair de casa e foi morar com seu primeiro namorado, jogador de futebol Leônidas da Silva. Aos 18 anos, a cantora já queria ser mãe, mas também achava que isso podia prejudicar sua carreira. Foi então que ela encontrou um bebê abandonado em um cesto na porta de casa e decidiu adotar a menina independente do consentimento dos pais e do namorado com quem ela rompeu. Corajosa, registrou e criou a filha como mãe solteira. A vida financeira seguiu turbulenta e Elisete, agora mãe, passou a trabalhar como taxigirl à noite, transportando pessoas embriagadas e sem carro da boate para casa. Apesar de ter começado a cantar aos 16 anos, a carreira só decolou mesmo, de fato, aos 30 anos. Mas, quando o sucesso chegou, nunca mais foi embora. Foram mais de 40 discos lançados no Brasil, além de vários outros no exterior, em países como Portugal, Uruguai, Venezuela, Argentina, México. Elisete virou o Lady do Samba e foi responsável pela consagração de vários sambistas dos anos 60. Nelson Cavaquinho e Paulinho da Viola fazem parte desse hall. Em 58, em Canção do Amor Demais, com músicas compostas por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e com João Gilberto no violão, Elisete lançou o disco que inaugurou o movimento da Bossa Nova. Elisete morreu de câncer no estômago aos 69 anos, em 1990. Cedo demais. Foi ser cantora? Ficou sua obra.